Abre essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Geral acabou pra cima! Quero ver! Quero ver! Licença pra chegar! É a Dodge de braço cruzado Vai tomar um cruzado enquanto Black rima Cê aguarda Na verdade seu nome é Tade Enquanto agora cê aguarda De novo falei que cê aguarda Cê quer ser montanha mas cê aguarda Sua rima só tarda Cê é montanha eu sou um gão desmonto sarda Mano tô errando a rima mas tá suave vou chegar somando Porque sabe que eu não ravelo Daqui a pouco já tô até me redimindo Eu já tô me redimindo Enquanto a Dodge segundo já tô matando Se você falou que tá ganhando óbvio ela tá mentindo Vou fazendo a rima tá ligado? Você é muito otário Seu verso é hilário Você não ganha de mim nem se decorar o abecedário Mas é assim vou te bater nessa rima Porque agora batalhou comigo Já tomou um tombo foi sua cabeça na quina A guarda mas aqui é Todd E eu te explico que não é nescal Já que você falou tanto de guarda Prazer assistente social Então se liga que eu não só falo com o frio Vou mostrar o que é evoluir fazendo a essência sem ser Mano já sei que cê não sabe frio E então pega essa essência Vivencia aquilo que você faz mais Você é o gão de mostarda mano Cê não é um lanche bolinho que nem racionais Então agora que eu digo Eu não concordo não é massa amor Da nossa banda é denominada Eu soma esse improvisado Subway Mostarda não, cê tá melado Então digo no improviso E te faço na sessão Pois esse espancamento Hoje não vai ter quem te cure Cê é o grande mostarda A dodgy na montanha Só que essa noite cê é só molho Time's two Vamos para a votação Barulho para as rimas do J. Black Toddy Jurados, 3, 2, 1 Toddy, 1 a 0, terminou, começa Quem quer segundo round, muito louco, grita Zog Eu não disse que ia ganhar, parceiro, se liga, foi você quem disse Independente, hoje eu não perco pra tu, eu só perco pro beat Se liga que eu digo nessa sessão parça, se Cê sabe que isso é trap, coisa que diferencia a tua mente Os homens que é os moleque, pois, agora eu digo amigo Cê sabe que precisa ter fôlego Que é uma rima que se junta nessa E Mas a A é disciplina que eu te mostro R.A.B.A.B.C. Dar eu nascer na diadema é B.C.D. O B.C. Bate cabeça, aconteça o que houver Cê sabe que essa é a força dos manos e das mulheres Pode até faltar o ar, só que não falta o pé E aí cachorro, Yuri falou, então agora já tá tudo bem Cê falou, time Joey é o B.C. Quem desacreditou do caveiro do He-Man E aí, mano, então é time, time O, time O, time O, time Rei Você falou que já ganhou, só que na batalha você vai perder E aí, mano, olha eu vou chegar te matando agora somando na rima Olha de novo, você falou, eu respeito o fato de ser mina Só que agora na batalha o pack, te dissemina, te dissemina No beat cê perde o fio na beirada, então vai perder a cabeça no fio da guilhotina E aí, vou chegar rimando agora no fio da guilhotina Cê falou que perde pro beat, então eu nem rimo, cê apanha sozinha E aí, mano, vou rimar então Vamos pro terceiro pode crer, só que eu vou pôr no latão E taca fogo em você, vai ser amarrada no colchão E eu não tô nem aí, porque essa vitória foi confortável Hoje é você que não vai dormir Terceiro, 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 terceiro Sai pra lá, segunda plateia, terceiro round, jurados Três, dois, um Tá levando pro lado pessoal Tá levando pro lado, família O bicho vai pegar, se preparem, muchachos E aí, America J Raban começa Quem quer torcer no round muito louco? Grita sangue Sangue Vem, 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 vem Vem, 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 vem sewer de cabeça Vem, vem, vem Bob Vem Bob, vem Bob Vem Bob Ro, 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 Ro Ro, 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 Ro Ro, Ro Ro, 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 Ro Ro, 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 Ro Questão de rima, chego na disciplina, então eu te ensino Você falou até que ia separar os homens dos meninos Só que a rima é oceano, bota de suar eu derramo Se é só dos meninos, tu paro ser varão do girinho Ximei 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 As meninas gritam ho, cê sabe assim Mas agora eu digo pra você que não pegou É pelo flow que ela gostou de mim Então se liga que eu te digo na tensão Mano, se você não conhece a referência é letra Então se liga amigos que cê não trouxe essência Eu trouxe essência sim, na verdade agora te ponho lá no caixão Você falou que as meninas gritam ho, só que hoje elas vai gritar ele não Mano, agora tudo bem, é até o poder seu Por isso que na batalha hoje sabe que cê não morreu Ele não, ele não, ele não, mas cê sabe que eu penso assim Ele não, entenderam pra terra, por isso que a Toddy é só ela sim Ela tinha o que, a Toddy, a Toddy, a Toddy, a Toddy Você sabe o que, a Toddy, a Toddy, a Toddy, a Toddy Fazer de você, a Toddy, a Toddy, a Toddy, a Toddy Não, eu senti na Toddy, a Toddy, a Toddy Tudo bem, não é ela sim, só que na batalha Cê foi negativada, porque cê colou mandando rima Só que com energia negativa, eu falei de um protesto Só que agora, eu não abaixei a cabeça na rima E cê convenceu minha rima pra levantar sua autoestima Eu converto sua rima, mas digo que a disciplina é o que eu levo pra casa Só não te cobrou mais nessa esquina, porque aqui é Toddy, não é o Serasa Isso é Toddy, não é o Serasa, hoje cê não chega bem na sua casa No caso, você é o Rio de ET, é o seu tratamento, me chama lá de Semasa Tudo bem, mano, se não pegar, só que agora cê tá morto Em questão de Semasa, sua rima não passa de água, desconto Aí que cê pega a verdade, nessa cidade onde cê garimpa Cê fala que é o projeto, é tipo o Dória e o Cidade Limpo E não se limpa, não bateu, e é uma pessoa aqui na levada Quer falar de cultura, nós troca a cultura, é minha raiz eternizada Mais barulho pra essa batalha E aí? Independente de quem ganhar, os dois estão de parabéns, batalhão do carai Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do J.B.A.Q. Toddy! Jurados, três, dois, um Toddy, próxima fase J.B.A.Q.